Olá pessoal! Receitinha de hoje, torta de liquidificador de camarão. Vem comigo! Bom, você vai precisar aqui, vamos colocar aqui uma xícara e meia de leite. Uma xícara e meia de leite, dois ovos, meia xícara de óleo. Vamos estar batendo um pouquinho. Bom, a xícara que eu uso, gente, é caneca, tá? Sempre essas medidas aqui de caneca. Batemos um pouquinho, agora vamos acrescentar duas xícaras de farinha de trigo. Uma xícara de fermento pão royal. Uma colher pequena, assim, da média, de sal. Bom, pessoal, vamos estar colocando aqui um pouquinho de azeite. Uma xícara aqui de camarão. Bom, gente, esse camarão aqui, eu só estou colocando aqui para ele ficar rosinha. Na hora que ele já ficar rosinha, eu já tiro, tá? Uma colher de alho. Pimenta do reino a gosto, com cominho. Uma colher pequena de sal. Não está mexendo aqui. Só para misturar, gente, um pouquinho mesmo. Esse camarão, gente, era um camarão que eu tinha congelado no freezer, tá? Eu não sei a quantidade exata, um pouquinho de camarão. Então, por isso eu decidi fazer essa torta. Mas o que você tiver, restos de alguma coisa gostosa, assim, que você queira estar colocando uma torta, sabe? Você vai na geladeira, um restinho disso, daquilo, você coloca, tenho certeza, vai ficar bom. É só a gente usar um pouco a criatividade. Bom, pessoal, esse camarão já está rosinha, assim, quando ele fica nessa cor, eu já posso desligar. Vem comigo aqui. Vamos estar colocando tomate a gosto, tá, gente? Esse tomate está bem maduro. Tomate, do jeito que você, a quantidade, coloca cebola, colocando cebola picada. Cheiro verde, a gosto também. Estou colocando cebolinha, também a gosto. Vamos estar misturando com o nosso camarão aqui. Maravilhoso. E até o qu hinto. É que eu não coloquei mais cheiro verde Que eu acho que já tá bom Bom, vamos reservar aqui Agora vamos ver aqui a nossa torta Nossa massa, né? Bater mais um pouquinho Vamos estar colocando essa massa no fundo assim Cobrindo esse fundo E aí a gente reserva um pouco Pra colocar na parte de cima Sobra muito pouco, gente Pra colocar em cima Eu misturo, na verdade, com creme de leite Com molho Fica bem Agora vamos estar colocando esse molho aqui E aí Bom pessoal, agora vamos estar colocando aqui um pouco de queijo ralado. Você está colocando aqui creme de leite. Uma caixinha, tá gente? Eu coloco inteira. Um pouco de molho de tomate. Também, só para umedecer. Aqui gente, vamos estar colocando, porque está bem molinho, tá? É assim mesmo. Aqui a gente coloca o resto que sobrou da nossa massa em cima. Eu coloquei, às vezes eu coloco um pacotinho de molho de tomate. Quando eu não tenho tomate, eu coloco o pacote de molho de tomate todinho. Só que como eu tinha muito tomate, e esse tomate bem maduro, basicamente virou um molho. Então, é assim gente, que fica em cima. Ela mistura, assim, ela fica basicamente em cima bem fininha mesmo. Por isso que ela fica bem molinha e bem úmida, macia. É mais o fundo mesmo. Agora vamos levar ao forno, gente. O forno já está pré-aquecido. Quando você misturar, assim, em cima, deixa ela bem misturadinha, assim, com o molho. Fica assim, rosê. Fica uma camadinha bem fininha em cima, fica muito bom. Mas é opcional, né? Bom, gente, vamos levar ao forno. E já, já, a gente volta. Bom, pessoal, olha, ela tem que estar desse jeito, douradinha, assim, por cima. Vem cá, mostra aqui. Ela tem que estar douradinha, assim. E a nossa assadeira, ela já foi untada. Eu untei ela com margarina, tá? Antes de estar colocando a massa. E ela ficou em 200 graus, tá? Durante 35 minutos. Aí você vê direitinho pra ela ficar assim, douradinha. Tá bem? Eu só não vou cortar agora porque tá muito, muito quente. Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês. Enquanto isso, pessoal, se inscreva lá no meu canal, dá um like, compartilha. Essa receita é muito gostosa. Tá bom, gente? Beijos! Bom, gente, nossa torta aqui de camarão de liquidificador. Uma delícia. Vamos estar experimentando. Muito boa. Você que gostou desse vídeo, dessa receitinha, vai lá no meu canal, inscreva-se, dá um like, compartilha. Beijos!